50 não chegaram para o português atingir a medalha de bronze, pelo menos uma desejada medalha nesta competição de argolas, mas de qualquer forma foi excelente o exercício de Gustavo Simões nas argolas nesta tarde aqui em Anadia. Acaba de ser ultrapassado então nas argolas pelo finlandês que assim vai conseguir provavelmente uma medalha, o Vatila. Está agora também a fazer já o exercício nas argolas o mexicano Balboa, se não estou em erro, não, não estou, ali ó. O chinês, atenção. Pedro, estás melhor, estavas aí com uma tosse arreliadora. Não foi fácil, não é? Não, aqui o mexicano Balboa é um excelente ginasta, perdão, ele até o momento quase sem falhas, quase sem falhas até o momento e a terminar... E a terminar vai o seu número, não é? Dificilmente vai chegar ali aos primeiros lugares, mas do pódio, infelizmente, a ser resolvida não de uma forma tão portuguesa quanto nós gostaríamos. Muito bem, agora, nas petições é possível ver a força e elegância com que conseguiu executar o exercício. Em relação ao Gustavo Simões, é óbvio que só tem de ficar satisfeito com o desempenho que teve? Sem dúvida nenhuma e se não estou em erro, esta nota que ele acaba de obter é uma nota que lhe poderá dar acesso a uma renovação, porque ele já é um atleta do projeto olímpico. Ele já é e precisa de notas e precisa de classificações e quanto mais os ginastas conseguirem essas notas...